Zeca, vamos pegar o cavaco? Ih, rapaz, eu tenho que ir lá na entendinha com o deixeiro empenhado Papai, nós despedimos umas cervejinhas lá Mas a gente vai lá e vamos botar pra quebrar esse Partido Alto aí Manda lá, Salgadinha, é o Nero Eu vou pegar meu cavaco, Zeca Meu cavaco faz todo mundo cantar No Partido Alto traz alegria pra gente sambar Ô, meu cavaco, meu cavaco Faz todo mundo cantar No Partido Alto traz alegria pra gente sambar É na roda de samba, no samba de roda, no morro, no asfalto No samba dá um lente no Partido Alto Meu cavaco chora e faz gente chorar, mas é Quando chega a viola, camura e bandeira O Tantã, frigideira, gai, pique, danza A rapaziada sabe que o cavaco não pode faltar É aí que o samba incende o terreiro Até quem não sabe começa a sambar Meu cavaco chora e de tanta alegria faz gente chorar Ô, meu cavaco, meu cavaco Faz todo mundo cantar Mais uma vez pra firmar No Partido Alto traz alegria pra gente sambar Meu cavaco, meu cavaco, meu cavaco É aí que o samba incende o terreiro Até quem não sabe começa a sambar É um cavaco chora e de tanta alegria faz gente chorar Vamos ver! Meu cavaco faz todo mundo cantar No partido alto, traz alegria pra gente sambar Meu cavalo, faz todo mundo cantar No partido alto, traz alegria pra gente sambar É na roda de samba, no samba de lora No morro, no asfalto, no samba do alente No partido alto, meu cavalo, choro e faz gente chorar Quando chega a viola, tambor, infanteiro Quando chega a viola, tambor, infanteiro A rapaziada sabe que o cavalo não pode faltar É aí que o samba sem deu terreno Até quem não sabe começa a sambar Meu cavalo, meu cavalo, faz todo mundo cantar No partido alto, traz alegria pra gente sambar Meu cavalo, faz todo mundo cantar Olha aí, rapaziada, esse é o belo motivo pra gente brindar No partido alto, traz alegria pra gente sambar No partido alto, traz alegria pra gente sambar Meio trazendo meus peço, por isso te peço Papagodear, vamos lá No partido alto, traz alegria pra gente sambar 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 Vamos embora, vamos embora, quem perde é quem chora Eu não posso ficar, vamos lá Um abraço da gente a todos os cavaquinistas do Brasil O seu Maia Mário Diniz Tudo nobre Maneto Cava Vicente Carica Luizinha Cireira Alavão, Gerson Arlino Cruz no abraço Eita sombrinha Anderson no mordejão Olha aí o brilhantinho aí Paulinho Soares E o Delcio Luiz E o saudoso Carlinhos no cavaco E aí, gente boa Um abraço, rapaziada, esse pagode Aí a coisa foi Um abraço, rapaziada, esse pagode